RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar um fluxograma na resolução de problemas. Mas o que isso significa? O que é um fluxograma? Nada mais é do que um diagrama que descreve um processo, e ele pode ser utilizado para te ajudar a estudar. Por exemplo, aqui eu tenho um fluxograma da rotina de um estudante. Ou seja, uma descrição de um processo. E a primeira parte desse processo é acordar. Depois disso, o estudante precisa fazer o higiene pessoal, depois tomar café da manhã e se perguntar se é dia de aula. Se sim, ele deve ir para a escola. Se não, ele deve aproveitar um dia de lazer. Mas em ambos os casos, depois disso, ele volta para casa. E depois disso, ele almoça. Claro, tem outras coisas que ele faz no seu dia a dia. Essa aqui é parte da rotina. Você pode até acrescentar outras coisas nesse diagrama se quiser. Então, um fluxograma é um diagrama que descreve um processo. E você pode utilizar isso para resolver um exercício matemático. E isso te ajuda a organizar as suas ideias, ou seja, as suas informações. Com isso, você consegue resolver um exercício com maior facilidade. Vamos ver como isso funciona na prática. E aqui, eu tenho o seguinte exercício. Um aluno de mestrado recebe uma bolsa de estudos de 1.200 reais por mês. Ele gasta, em média, 2 quintos desse valor com aluguel e 1 oitavo com contas da república onde mora. Quantos reais ele ainda tem para gastar com alimentação? Vamos fazer o seguinte. Vamos montar um fluxograma para resolver o exercício. E, ao mesmo tempo, nós vamos resolvendo ele. E a primeira coisa que nós temos que fazer é a leitura do problema. E isso nós já fizemos, não já? Nós lemos o exercício. É a primeira coisa que você deve fazer. E a segunda coisa, e uma das mais importantes, é identificar a pergunta. Isso porque, muitas vezes, nós tentamos resolver um exercício sem identificar o que ele quer. E o que o exercício quer aqui? Bem, ele quer saber quantos reais ele ainda tem para gastar com alimentação. Ou seja, quanto de dinheiro ainda resta para o aluno. E, sabendo disso, agora nós precisamos coletar os dados do problema. E nós sabemos que esse aluno, ele recebe uma bolsa de 1.200 reais. Então, eu posso escrever aqui que essa bolsa é de 1.200 reais. E ele gasta 2 quintos desse valor com aluguel. E gasta 1 oitavo dessa bolsa com contas da república. E aqui, chega um momento muito importante. Você tem que definir a estratégia para resolver o exercício. E eu penso em duas estratégias aqui. A primeira delas é somar as despesas e subtrair do total. E a segunda é encontrar o valor de cada despesa e subtraí-las do total. E quando eu falo somar as despesas, eu estou falando em pegar 2 quintos e somar com 1 oitavo. E se eu somar essas duas frações, lembrando que o MMC entre 5 e 8 é 40. E eu pego esse MMC e divido por 5. E pego o resultado e multiplico por 2. E 40 dividido por 5 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. E 40 dividido por 8 dá 5. E 5 vezes 1 dá 5. E se eu fizer essa soma, a minha fração despesa vai ser 21 quarenta avos. E eu preciso saber quanto que essa fração representa de despesa no 1.200. Agora, a outra estratégia é calcular cada despesa individualmente. Ou seja, eu vou achar 1 oitavo de 1.200 e depois vou achar 2 quintos de 1.200. E em ambos os casos, depois de eu achar o valor, eu tenho que subtrair do total. E depois de definir a estratégia, eu tenho que resolver o problema. E claro, eu não preciso resolver das duas maneiras. Eu só tenho que definir uma e resolver daquele jeito. Mas aqui, eu só vou resolver dos dois jeitos para você ver como isso acontece. Como nós sabemos, a fração despesa total é 21 quarenta avos. E eu posso multiplicar essa fração por 1.200. Eu ainda posso simplificar esse zero com esse zero. E isso vai ser a mesma coisa que 21 quartos vezes 120. E lembrando que o 120 está dividido por 1. E para multiplicar frações, nós multiplicamos os numeradores. 120 vezes 21 é igual a 2.520. E nós dividimos isso pela multiplicação dos denominadores. E nós sabemos que 4 vezes 1 dá 4. E se eu dividir isso aqui, vai ser igual a 630, que é o total da despesa. E para eu saber quanto o aluno vai gastar com alimentação, eu tenho que pegar os 1.200 reais e subtrair os 630. E 1.200 menos 630 é igual a 570. Essa aqui é a nossa resposta. E se eu fosse resolver com a outra estratégia, eu teria que calcular 1 oitavo de 1.200, que é a mesma coisa que multiplicar 1 oitavo por 1.200. E isso é igual a 150 reais. E eu também tenho que achar 2 quintos de 1.200, que é a mesma coisa que 480. e se eu somar essas despesas aqui, isso vai ser igual a 630. E novamente, eu tenho que subtrair os 630 do total. E 1.200 menos 630 também vai dar 570. E por fim, eu tenho que analisar o meu resultado. O que eu quero dizer é, será que faz sentido a nossa resposta? Faz muito sentido, até porque se nós pegarmos 570 e somar com 630, vai dar 1.200. E também, 570 é um valor lógico dentro dos 1.200. Se eu encontrasse, por exemplo, 5.000 reais, não ia fazer sentido nenhum, porque a bolsa de mestrado do aluno é de apenas 1.200 reais. Se eu encontrasse um valor negativo, também não ia fazer sentido. Caso essa resposta faça sentido, você tem o fim do exercício. Caso a resposta não faça sentido, você tem que refazer os passos. E viu como um diagrama pode te ajudar na resolução de um exercício? Pode fazer com que o seu pensamento fique mais organizado. Às vezes, você pode fazer isso só mentalmente. É claro que colocar isso em um papel vai te ajudar muito mais. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima!